Fala, torcedor do Timão! Antes da notícia, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações. Fique agora com a notícia! Já confirmaram? É oficial? Corinthians recebe notícia espetacular sobre jogador. Zagueiro da seleção do Equador é um dos nomes que estariam na lista de negociações feitas pela diretoria do Timão. Confira! O mercado vai e vem e o final do ano está cada vez mais próximo e os dirigentes dos clubes brasileiros aproveitam para resolver toda e qualquer situação que possa ajudar de alguma forma nas negociações para 2024. Alguns já anunciaram reforços para os torcedores, enquanto outros aguardam apenas a reviravolta para poderem dar tudo de si e começar a se apresentar para quem chega e iniciar um novo desafio na carreira. De qualquer forma, sejam notícias específicas ou uma extensa lista de contratações, a intenção de todos é se dar bem em campo e mostrar aos torcedores que o planejamento feito renderá resultados dentro de campo. No caso do Corinthians, por exemplo, Augusto Melo só assume oficialmente no dia 2 de janeiro. Datem que deverão ser anunciados vários reforços no Parque São Jorge, já que muitas ofertas foram feitas nos últimos dias. A diretoria se empolgou, e depois de fazer uma limpeza geral, o Timão sabe que é extremamente importante trazer jogadores que tenham capacidade suficiente para fazer o trabalho em campo e dar moral ao novo dirigente. Um dos nomes de interesse é Félix Torres, integrante da seleção do Equador, em relação ao zagueiro, que chegaria para fazer dupla com Lucas Veríssimo. A diretoria recebeu uma ótima notícia que o animou ainda mais. O Santos Laguna, do México, onde atualmente joga o alvo do Corinthians, contratou um zagueiro titular do Estudiantes de La Plata. Dessa forma, ele sugere que aceite a proposta do alvinegro. As negociações para a contratação de Félix Torres pelo Corinthians ainda estão em curso. O zagueiro possui contrato válido com o time mexicano por mais uma temporada e meia, com renovação assinada até 30 de junho de 2025. Segundo o jornalista Veneca Zagrande, o clube apresentou uma proposta de 5 milhões de dólares, cerca de 24,45 milhões de reais. A torcida se manifestou na web, em abre aspas, Tô gostando muito dessa nossa zaga. Só falta um lateral direito que não vi nada sobre e queria o mais parece e vem o Palácios. Titulares, em Veríssimo e Félix Torres reservas, em Caetano, Adriano e Raul Gustavo pra zaga tá ótimo. Qualquer emergência sobe alguém da base. E aí, fiel torcedor, você acha que Félix Torres é uma boa contratação para o Corinthians em 2024? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente em Vai Corinthians. Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor.